No Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, a mensagem de esperança chegou acompanhada de solidariedade e muita criatividade. E os surfistas, a clientes de food truck, as comunidades com suas diversas características foram impactadas com mais de 3 milhões de livros e revistas. A esperança chegou de delivery no centro-norte Capsaba. Dois food trucks foram montados em bairros da capital e era só passar e pegar. O primeiro deles servia, além dos livros, pamonha e, como dizem os capixabas, papa de milho. Para uns, cural. Para outros, canjica. Bom, quando se fala de comida, o nome pode até ser diferente, mas a fome é a mesma. E por falar em fome, aqui no Espírito Santo é assim, livro na mão e comida no prato. Os adventistas capixabas já entenderam que Impacto Esperança é sinônimo de solidariedade. Já é o segundo ano que a Igreja Adventista no território entregou centenas de livros. 300 mil para ser mais específico. Porém, acompanhados de comida para quem precisa. Nós estamos trazendo o alimento para atender a comunidade e também trazendo um livro que fala sobre esperança. Então é uma casadinha que dá certo, atinge a comunidade, atrai as pessoas. E nós, lógico, não podemos deixar de comunicar Cristo a cada uma dessas pessoas. A cesta era básica, mas serviu e serviu muito. Serviu inhame, batata doce, abacate, cebola, pepino, laranja e limão. E para entregar tudo isso, a ação contou com a força dos jovens da Igreja Adventista Central de Vitória. Em apenas duas horas, foram cerca de 150 kits de frutas e legumes entregues por essa galera aqui animadíssima. E agora a gente vai conversar com a Gabriela Porto, que está lá no Rio de Janeiro, para nos contar como está a ação por lá.